Bom dia, 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 bom dia pra você que chegou agora aqui no canal, não tá entendendo nada que tá acontecendo, é que todos os dias eu gosto de dar bom dia no meu canal. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho, bom dia, bom dia, bom dia, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu, vamos saborear essa quarta-feira, hoje é quarta-feira, tem feira aqui na minha cidade, toda semana eu faço isso, eu falo que tem feira mesmo aqui na minha cidade, então vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, vamos saborear esse dia de quarta-feira, tá bom? Vamos agradecer a Deus imensamente por esse dia, tá bom? Bom dia pro pessoal do Face, bom dia pro pessoal do Ates, bom dia pra quem é inscrito, bom dia pra quem não é inscrito, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você vê esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de bom pra você, tá bom? Gente, a pessoa tá dormindo ainda, bom dia, bom dia, bom dia, meus parabéns a todos os aniversariantes de A a Z do dia 26 de julho, quarta-feira, meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Papai do Céu abençoe a tua vida, todos os aniversariantes de A a Z, que o Papai do Céu abençoe a sua vida e que você consiga realizar todos os seus sonhos, tá bom? Então, não esquece de agradecer ao Papai do Céu por mais um ano de vida que ele te concedeu, tá bom? Porque esse é o presente do Papai do Céu pra você, mais um ano de vida. Então é isso, gente. Pra quem caiu aqui de paraquedas, não tá entendendo nada que tá acontecendo, é que todos os dias eu dou bom dia no meu canal, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus, que a pessoa tá meio dormindo ainda, a pessoa enrolou tudo já no vídeo, mas eu desejo pra você bom dia, bom dia, bom dia, tá bom? Segue a reflexão e até o próximo bom dia, se assim Deus me permitir. Pense bem antes de falar mal de alguém. Não se recolhe as cinzas com a mesma facilidade que se espalha.